Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo, deixa eu só tirar isso aqui, porque está pronto, vamos acelerar o jogo de novo, estava devagar aqui, então ficou pronto aqui toda a parte do encanamento, só falta eu ligar aqui, eu coloquei a ponte aqui já para começar o resfriamento das turbinas, e depois nós vamos utilizar esses dois aqui para resfriar a parte de baixo, então a parte de cima vai ser resfriada por esse aqui, é só eu plugar esse cano aqui, e aí vai começar o resfriamento, deixa eu só ver aqui, eu já coloquei na temperatura correta aqui para ele ligar, não, aqui ele vai ligar toda vez que estiver acima de menos 50 para começar assim, E agora vamos conectar aqui, aí esses dois aqui já vão diminuir essa bagaça já bastante, é só para deixar esse líquido que eu vou travar daqui passar, vou dar um clears aqui rapidão, acho que é só isso aqui, deve ser o suficiente, vamos ver se vai limpar os canos, limpo um aqui e limpo outro aqui, beleza, é isso que eu queria, e aí agora está saindo daqui a 3, 4 graus, Só que aqui já vai tomar aquela paulada, né, aqui já vai tomar, e aqui em cima também já vai tomar outra paulada, já pode ser até que produza um pouco de vapor, vamos ver como é que vai ser isso aqui, aqui nós já estamos falando, ó, vai a temperatura caindo, Ok, 160 graus aqui, está ficando a 130, 140, é 160 que ele evapora, né, mas aqui ele já vai voltar a diminuir a temperatura outra vez, automaticamente aqui já deve estar tudo, ó, a temperatura já dropou, daqui para lá, já está 47, ó, 46, e vai ficar cada vez mais frio, está vendo, já começou aqui, já está gelando já, a parte aqui, Por que que é importante que eu faça isso aqui o mais rápido possível? Porque este cara aqui, ele é o que produz a madeira para os cascudos, né, e se não chegar madeira o suficiente nos cascudos, no caso aqui embaixo, o que que vai acontecer? Não vai ter etanol o suficiente, né, não tendo etanol o suficiente na produção de etanol, o que que acontece? Por consequência, minha produção de pluma squash para, né, então eu preciso resolver isso o mais rápido possível, E é exatamente isso que estamos fazendo neste momento, é, para descer esse gás errado aqui, eu poderia até abrir aqui, né, colocar aqui assim, ó, só para tirar esse gás errado daqui, depois eu fecho outra vez, seca aqui, ver como é que está subindo isso aqui, é, parou, né, por que que parou? Por causa da bomba, será? Acho que é por causa da bomba, porque ela está tentando jogar para cá de volta, ó, E aqui é água salgada, isso aqui tem que desplugar aqui, ó, e isso aqui tem que desplugar daqui, ó, para voltar a subir para lá, com esse cano aqui, não, 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 tá errado, tá errado? É esse aqui, que vira este aqui de néctar, e sobe por aqui, tá certo, vem por aqui, tá certo, tá certo, tá certo, entra no loop aqui de novo, ó, tá chegando aqui agora, não, não tá chegando ainda aqui, ó, onde é que tá passando o néctar ainda, talvez eu vou precisar de mais, né, já ficou visível aí que talvez eu precise de mais, Mas aí, na pior das hipóteses, eu coloco água poluída, tá, pra resfriar a base, o néctar é completamente overkill, ó, até mesmo que já foi para 54 graus aqui, o bloco estava 200, ó, já baixou bastante, deixa eu ver se já começou a crescer de novo aqui, ó, os galhos ainda, ó, já voltou ao normal, a planta principal já voltou ao normal aqui no canto. Pra acelerar esse processo, podemos passar umas placas de condução térmica aqui, é, o que que eu tenho? Eu tenho o ouro infinito aqui, só que eu tenho que tomar cuidado, né, é infinito, mas não é ilimitado, acho que não precisa, acho que já vai ir. Um pouquinho já começa a voltar, ó, tá chegando aqui agora, aquelas três bolhas de néctar, e aí só vai entrar aqui no sistema essas três bolhas depois que der o giro completo aqui, desse aqui, aí vai pra próxima sequência, ó, agora tá saindo a 22 graus, ó, por quê? Porque tinha bloco lá que tava muito quente lá em cima. E é claro, né, o jogo deu aquela travadinha. Ah, beleza, hein? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, aí vocês perguntam por que que, às vezes, as séries de Oni simplesmente acabam, né? Por causa desses motivos, tá, gente? Do nada, o jogo começa a desistir dele mesmo, mas por enquanto tá de boa ainda, o jogo ainda tá suave, falando isso, vamos ver se entra mais um duplicante, ainda bem que eu não peguei outro duplicante, né? Porque senão eu ia bugar tudo o mod do Mauro. Nove de pecuária, aceito. Seja bem-vindo. Quem é? É o Gabriel... GabrielMD, obrigado, Gabriel, por apoiar o canal, seja bem-vindo e vem pra cá. Essa água aqui não para de pingar lá de cima? Isso aqui vem lá de cima, Altair, isso aqui não tem nada a ver com os trajes. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma coisa pra secar aqui. Tem, tem pra secar aqui também. Aqui tem um pouco de tranqueira, tem mais aqui pra secar, tem aqui... Aqui líquido demais aqui, tem que abrir essa área pra secar. Quanto de líquido tem? 900 quilos. Se eu abrir aqui, talvez dê bom. Abrir um por um? Que aí fica mais fácil secar. Aqui também... Onde mais? Onde mais? Por enquanto só, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra secar nos quartos aqui, ó. Com cuidado pra não secar... Nenhum airlock. É só isso mesmo. Mas se tiver alguma coisa pra secar, eles... É... Ia cancelar esses daqui que são inacessíveis. Acho que é isso. Ó, tinha coisa no chão aqui sim, ó, do quarto. E aqui também tinha. Vamos ver como é que tá aqui a temperatura. Tá vindo a 49 e saindo a 21. Foi exatamente onde bugou da outra vez, né? Aí quando acabar essa sequência aqui... Aí ele já vai entrar esse próximo... Aqui. Aí no próximo giro já começa a resfriar pra valer. Né? Porque o primeiro giro foi só pra equalizar a temperatura da parte superior lá. E aqui travou porque... Por que é que travou aqui o resfriamento das turbinas? Tem que dar uma secada aqui, ó. Entrou uma bolha a mais. Não sei por quê. Ah, eu sei sim. Eu sei por quê. Porque parou de funcionar o resfriador aquático e a... E a ponte pra dar entrada no sistema você sempre tem que colocar pra trás dos resfriadores. Eu coloquei a frente aqui. Aí encheu o buffer aqui, ó. Só tirar aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolhas. Na verdade não são seis, não. São os... Quatro. Quatro bolhas. Essa aqui não conta, né? Ó, uma. Duas. Dá pra ver certinho porque são quarenta quilos. Ó. Já puxou até mais, ó. Puxou uma mais. Puxei cinquenta quilos. Aí agora ficou faltando duas bolhas. Tá vendo? E quando ele desliga, ele volta pro loop aqui normal. E aí quando ele liga de novo, aí ele não enche essa parte aqui de baixo aqui, ó. Mas aqui vai ser mais que o suficiente. E aqui já está saindo a menos cinco. Espero que tenha néctar o suficiente, né? Mas eu acho que tem sim. Tá acabando já aqui, ó. O caminho é longo. Ó, aqui no canto já deu bom. E aí depois que der uma... Uma baixada boa nessa temperatura... Aí o que a gente faz? É... Aí regula certinho ali embaixo a temperatura de saída. Né? Porque não pode ficar lá em menos cinquenta, né? Senão daqui a pouco a base está congelada. Aí, ó. É disso que eu estou falando. Fechar aqui esses buracos porque está vazando todo o oxigênio. Eu tive que abrir aqui pra construir os canos. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. O airlock está feito aqui. É... Está faltando oxigênio. Nos trajes de baixo. Tá. Porque ainda está... Por que que baixou tão rápido o oxigênio? Porque eu abri os buracos aqui e drenou muito oxigênio aqui pra parte de cima. Tanto é que aqui em cima aqui está praticamente no vácuo. Aí já já vai estabilizar de novo. 28 mil calorias. 62 duplicantes. E alguém está escaldando... Ah, essa parte aqui ainda não resfriou o suficiente, ó. Vai demorar um pouquinho porque tem que vir de cima pra baixo o resfriamento. Vai, Igor. Se vira. Ó. Garoto brabo. Pronto. Agora vai parar de sair o oxigênio. E vai começar a chegar aqui em cima o oxigênio um pouco mais frio. É isso que vem aqui de baixo. Está passando por aqui, ó. Vamos ver se o néctar deu. Deu. O néctar deu, ó. Eu posso remover essa ponte aqui agora. Não pode ser que ela me atrapalhe. E a água aqui dentro aqui ainda está a 45 graus ainda. É... Estava pensando em mudar a saída da água aqui. Mais pra cá, ó. Jogar mais pra cima aqui dos resfriadores, ó. Pode ser aqui, ó. E eu já isolo isso aqui de uma vez. Oh. Estou estudando o lugar errado. Aqui, ó. E eu já isolo isso aqui de uma vez. Certo? Essa parte aqui dentro aqui não precisa de mais nada além disso. O que é que eu ia comentar que eu estava olhando? Aqui, ó. Eu cometi um erro aqui bem básico, tá? Nisso aqui. É... A saída... A produção média desse cara aqui pra sempre é de 800 gramas de vapor por segundo. Uma saída da turbina, ela puxa 400 gramas. 4, 8, 12, 16, 20. Ela puxa 400 gramas. Aqui, no caso, ela estaria puxando as 800 gramas. Mas, por algum motivo, está sobrando. A turbina está trabalhando sem parar no máximo, ó. E já entupiu, ó. Tá vendo? Passou já a quantidade, ó. Então, acho que eu vou ter que botar outra turbina aqui. Abrir aqui, ó. E colocar mais uma turbina. Ó, fechou aqui com a neve. Aqui tem que fechar, aqui. Aí passa por aqui. É, eles perderam o acesso aqui. Eles têm que chegar até aqui pra... Finalizar esse lado. E fecha aqui. Aí, isso. Boa, garoto. Pior que alguém vai ser preso aqui nessa brincadeira, né? Eles se viram. Colocar mais uma turbina aqui. Plugar ela aqui. Aumentar o loop pra cá. E puxar a água pra cá. Aí, aqui. Eu vou deixar essas três fechadas. Então, vai fechar aqui. Eu consigo fechar... Aqui também. E eu consigo passar esse vácuo pra cá. Se eu desconstruir aqui... Aqui, eu vou fechar aqui por enquanto. Aí, eu consigo passar esse vácuo pra cá, pra baixo. E a gente consegue trabalhar nessa parte aqui de cima. Como é que tá o resfriamento? Já estamos falando de 30 graus, já. Aí, ó. Que beleza, ó. Hehehe, garoto. Aí, ó. Dá pra ver o caminho de rato aqui, ó. Do frio. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. E a gente regula melhor ali a temperatura. Pra gente aqui, o mais importante é voltar a produzir madeira aqui. Só tem que tomar cuidado, porque senão essa temperatura vai descer demais, né? Tá chegando aqui a 48 e saindo... Não, tá bom. 20 graus, ó. Ótimo. Pode manter assim. Então, se a ideia é manter essa planta aqui funcionando, ela vai até 40 graus. Aí, seria, então, 40 graus... 40 graus, menos 14, né? 14 não, 28. Porque são dois resfriadores aquáticos. Então, os dois resfriadores... Mais 68. Vou colocar... Aí, só vai ligar acima de 60, né? Não faz sentido. Deixa assim, por enquanto. Deixa resfriar bastante. Ó, a segunda aqui já... Já voltou ao normal, já a temperatura corporal dela. Meu maior problema aqui é a terra, né? Que chegou aqui muito quente, ó. Tá chegando ainda, na verdade. Tem terra aqui a 126 graus. Ih, falar em temperatura. Como é que tá a temperatura lá embaixo do meu petróleo? Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Vamos brincar um pouquinho aqui, enquanto lá em cima vai estabilizando. Opa! 186. Tem que chegar a 250. Tá. Aqui embaixo... Ok. É... Dá pra remover isso aqui. Isso aqui. Aí esse petróleo vai esticar pra lá, né? É isso. Aí qualquer líquido errado, eu faço uma... Faço isso aqui, ó. Uma fiada de bloco de malha. Pode ser de ferro, não tem problema não. Assim, ó. E aí qualquer líquido errado na parte superior eu posso secar. Assim. Tá vendo? Aqui eu vou poder secar já depois. E aí eu posso ir tirando isso aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. E sai fora. E aí eu posso puxar até aqui. Aí essa bomba aqui vai começar a trabalhar agora puxando. Tem locais aqui que ainda tá muita quantidade, né? De lixo radioativo. É... Droga. Esse petróleo aqui, mano. Como é que ele fez isso aqui? Vai matar de novo aqui meus bichos do óleo. Como é que ele fez isso aqui, hein? Tá. Primeiro vamos tirar o lixo radioativo daqui. Vou até colocar sub-10 aqui. Esse aqui deu líquido demais. Não vai dar pra secar. Aí, beleza. Isso. Seca o petróleo. Muito bom. Ah, não conseguiu. Deu líquido demais. Droga. Como é que eu vou tirar esse petróleo daqui agora? Vou ter que... Vou pensar. É, vou ter que tirar os fios. Esse petróleo desceu aqui, mano. Vou ter que tirar os fios aqui desse lado. Por enquanto não tem problema. E colocar uns blocos aqui pra empurrar esse petróleo pra cima de novo. E refazer aqui a descida do petróleo bruto. Fui tapeado. Sim. Bom, essa aqui também já foi. Essa aqui também já foi. Essa aqui também já foi. Só continuar puxando. Aí, ó. Esses materiais errados que ficaram aqui em cima eu posso só secar. É, vamos jogar esse petróleo pra baixo agora de uma vez. Desmonta aqui. E aí esse petróleo e esse lixo radioativo tem pra onde ir. Aí, pronto. Trabalho, né? Seca aqui. Seca não, né? Faz o bloco. Esse lado aqui sai muito mais petróleo do que o lado de lá. É indiscutível. As turbinas tudo no talo agora. Coisa linda. Menos essas daqui, porque aqui é mais frio, né? Mas aqui já alcançamos aqui o ponto que era guardado. Ninguém veio fazer essa porcaria desse bloco aqui, mano. É, pra esse lixo radioativo sair daqui, não sei se é melhor bombear ele direto. Porque se eu tirar ele daqui agora... Tentar fazer isso aqui, ó. Fazer uma parede. Aí depois eu tiro só a parede de baixo e aí todo esse petróleo vai embora. Aí vamos fazer agora o esqueminha das portas aqui. Cadê o cabo de automação? Vai ligar essas três portas pra cá e pra cá com sinalzinho. Acho que você ficou preso, né? Não. Aí, agora eu tiro esse bloco aqui e aí o petróleo corre pra lá. E aí não vai ter como entrar nenhum material errado. Ah lá. Agora o petróleo vai embora. Acho que eu coloquei o sinal aqui no lugar errado, né? Como é que eu vou fazer o bloco aqui? Ah, Marcelo. É aqui, ó. Tem nafta aqui. Ah, tá dentro da garrafa. Susto. Por que que tá pingando aqui? O que tá vindo esse sal e essa água salgada? Desmonta aqui e desliga esse aqui pras portas fecharem. Pronto. Puxa esse bloco até aqui. Depois abre o petróleo e vai embora. Temperatura da base. Hidrogênio torando de novo. 18 quilos de hidrogênio aqui de volta. Tudo ligado aqui. Gás natural sobrando. É porque também não tá ligando, né? Porque eu ainda não resolvi aqui a parte do gás, do dióxido de carbono. É que eu preciso decidir onde é que eu vou fazer isso aqui. Ainda não decidi. Provavelmente vai ser desse lado mesmo porque os geradores estão aqui. Aí não faria sentido não ser desse lado. Aí, ó. Agora aqui é só abrir. Hum, como é que é só abrir, Marcelo? Se você tem que tirar esse bloco aqui, ó. Ah, mas já deu certo, né? Agora se eu abrir aqui, ó. Eu consigo abrir aqui e aqui sem problema. Não tem como esse petróleo descer. Isso aqui tá no lugar perfeito. Por quê? Porque aí nós vamos ter agora... Esse cara aqui, ó. Remove esse bloco aqui. Isso aqui não tem mais. Desmonta. Pode desmontar isso aqui, todas essas portas aqui. Não preciso mais delas. Então vamos ter uma divisória aqui entre petróleo bruto sendo puxado pra ser convertido. E o petróleo já convertido vai ficar na parte superior e vai ficar disponível pras bombas. Então este bloco aqui sai fora. O que é isso aqui? É petróleo ou é nafta? É petróleo. E aqui? Aqui é nafta. O perigo. Ok. Caiu aqui alguma coisa. Tá pingando o petróleo bruto. Estranho é que tá passando por cima dessa nafta. O problema dessa nafta aqui é que ela tá... É... Numa quantidade que não dá pra secar ela com a mão. Então eu vou só deletar ela. Vou fazer um bloco aqui. Não deu tempo. Acho que ela caiu. Caiu mesmo. Mas aqui é o bloquinho. Não tô entendendo não. Pera aí. Acho que eu tô olhando errado. Aqui tá engarrafado, Marcelo. A nafta. Você tá falando besteira. Aqui ó, dá pra secar esse petróleo. A nafta tá engarrafada. Não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Beleza. Vamos tirar... Este bloco daqui. E preciso fechar essa área superior aqui. Porque não pode pingar nada lá de cima aqui embaixo. É isso aqui ó. Esse bloco na verdade fica né. Isso aqui fica. Porque eu vou passar ele em linha reta até lá agora. É que eu não queria perder esse monte de material que tá aqui embaixo. Realmente não tem interesse nenhum em perder esse material aqui. É... Vamos remover. Deixa eu trazer pra cá. Vou colocar aqui alguns dispensadores automáticos. Eu só não lembro onde é que estão os outros dispensadores automáticos. Faz um tempão que eu não mexo com eles e não tem como encontrar eles no mapa. É... Não tem um botão pra encontrar estruturas. Era em algum lugar por aqui, não era? Aqui ó. São esses aqui ó. Pode deletar esses aqui. Talvez tem mais criaturas. É que eu não gosto de ficar olhando a impressora porque às vezes vem um duplicante bom. É... Não. Semente de urtiga. Criatividade. Criatividade. E 29 milhões de calorias. Episódio dedicado aqui a resolver esse problema do petróleo. Ó, isso aqui mesmo. É o que eu quero. Aí essa porta vem pra cá que ela vai formar o capacete aqui, né? Pode já trancar essas duas aqui. Aqui é coletar somente tudo que tiver aqui embaixo. E vamos limpar aqui. É até onde? É até aqui só. É até aqui só. Porque aqui vai ter outro degrau. Ó, porque o petróleo vai escorrer por aqui também, ó. Então ele vai pingar aqui. Vou dar mais um espaço de garantia. E aqui vai subir mais um... Mais um nível. Certo? Por que que era importante deixar isso aqui dessa forma? Porque aqui agora vem a mardita da bomba. Assim. Esse cabo de automação vai me atrapalhar. Isso aqui nada me atrapalha. E aí o fio passa aqui outra vez. É, pronto. Aí eu consegui plugar aqui de volta isso aqui que eu tinha desconstruído. Essa bomba já fica ligada aqui. É, não era pra eu ter feito isso aqui ainda. Porque eu tenho que esperar o petróleo ser drenado. Então eu vou botar esse bloco aqui antes que dá ruim. Hum, se eu botar esse bloco aqui vai dar ruim na verdade, né? Pera aí. Passa por aqui. Tira esse cara daqui. Vamos botar o bloco aqui antes que passe o petróleo pra lá. Colocar sub-10 aqui nessa parte. Espero que dê tempo. Esses bichos vão morrer aqui tudo. Beleza. Fecha aqui. E tranca aqui. Só, não precisa trancar. É só proibir o acesso. Beleza. Agora vamos esperar esse petróleo sair todo daqui. É bonito isso aqui, hein? Ó. Incessante. Temperatura? 191. Agora vai. Acho que agora não tem mais volta não, tá? Chegamos aí no ponto sem volta. É um trem desgovernado agora. Vamos dar uma olhada lá em cima. Agora a gente já pode começar a pensar em limpar aqueles gases ali da parte de baixo. Aí, ó. Beleza. Estabilizou aqui em 16, 17 graus. Temperatura da base. Olha aí. Ó o caminho de rato da temperatura. Ó o que eu falei pra vocês a respeito do resfriador aquático da comida. Tá vendo? Ele mantém tudo aqui extremamente frio. Ó. Menos 68. E só de dar um resfriadinha nele aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá tranquilo, ó. Ele já consegue manter a temperatura de boa e a produção de calorias incessante. Por falar em produção de calorias... Quem são nossos quatro duplicantes responsáveis pela cozinha? Acho que eu nem determinei isso ainda, né? Ó. Eu só tenho dois. Que é o Juliano Caldaço e o Thiago Brunzman. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver quem são os melhores na cozinha. Prioridades. Vamos colocar aqui por cozinha. Mas não dava pra... Aqui. Cozinha. Organizar por cozinhar. Então é o Juliano Caldaço. O Lucas. O Jonathan Santana. Muito alto. E o Alberto Neto. São os que tem mais habilidade de cozinha. O resto é tudo meia boca. Então vamos dar os respectivos chapéus. Então Juliano Caldaço. E Lucas. Deixa eu organizar por nome aqui. Aqui, ó. Juliano Caldaço. Ele já tem habilidade. Bota o chapéu de chefe. Virelhar 2. Aí o Lucas. Nem podia. Ele tinha a maior habilidade de cozinha. E nem tava cozinhando. Bota o chapéu de cozinheiro 2 nele. Quem são os outros dois? Peraí. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Ah, ele organizou pela maior prioridade, pô. Não pelo... Que desgraça de organização é essa? É o que tava com a maior prioridade já. Tem gente melhor, então. É que eu não preciso de quatro cozinheiros. Na verdade, o ideal seria ter oito cozinheiros. Ó, ele que nem o... O Jonathan aqui só tem quatro pontos, ó. Mas tem duplicante melhor, ó. Ó o Douglas. Douglas tem 22. Mas ele também é o pesquisador. Então deixa ele de fora. É, mas eu acho que são aqueles mesmo, viu? Porque, ó. O Leandro aqui tem quatro. Fora o Douglas. Quatro também. Opa. Samuel. Samuel tem 11. O Thiago já tá certo, né? O Thiago já... Só que eu não marquei ele lá. Aqui, ó. O Thiago. Só dar o chapéuzinho 2 pra ele. Quem mais? Ó a galera já de chapéuzinho, ó. O Lucas e o Juliano já aqui, ó. Agora o Thiago também vai. Ele nem que tava com a prioridade máxima na cozinha. O Samuca. Aqui, ó. O Samuca. Também não tava e ele tinha interesse em cozinhar, ó. Por isso que tava meio embaçado também a produção de comida. Não tava muito bem separado as tarefas. Então os duplicantes que eram pra tá cozinhando o tempo inteiro não tavam. Mas agora vão tá. Agora eu peguei aqui pra fazer a produção de... Agora tem que tornar a produção de comida. Aí Samuca. Quem mais? Orceira tem cinco pontos. Pera aí. Acho que o Samuca... Ele não é dos Dormioco, não? Quem são os Dormioco? Vicente, Matheus França, João Lourenço, Matheus Tadeu. O Rafael Classino e o Frank. Tá faltando um, não tá não? Não. Tá, esses aqui são os Dormioco. Colocar o Samuel na prioridade máxima da cozinha. O Urceira tem cinco pontos. Eu achei um de onze aqui. Quem que era que tinha onze? Vamos ajustar de novo aqui pra ver quem são os que tem mais, ó. Então, Alberto Neto. O Jonathan Santana. Deixa eu colocar ele ali com a habilidade. Acho que ele nem tem o chapéu. O Jonathan Santana nem tinha. Por isso que a habilidade dele nem tava tão alta também. Então, o Vireliar 2. O Alberto Neto... Acho que eu também não coloquei nele, né? O chapéu. Tá lá em cima. O Alberto Neto também, ó. São os cozinheiros oficiais. O Samuca eu já coloquei o chapéu nele. O Thiago Broisman também. Alguém com mais de cinco pontos? O Douglas não, que ele é pesquisador. Ele até pode ficar com um a mais aqui, né? Mas ele sempre vai priorizar... É, vou colocar ele também pra cozinhar, que ele tem bastante ponto. Então, ele primeiro pesquisa, depois ele cozinha. Foi promovido de pesquisadora cozinheira. Douglas José. Vai pesquisar com o chapéu de cozinha. Galera, acho que agora vai torar a produção de comida, né? Vou ajeitar aqui de novo. Aí, ó. 2, 4, 6, 7. Deve ter mais um. Deve ter 8. Ó, o Carlos tem 5 pontos. Alguém tem mais? 4, 5, 4... 4. Acho que é o Carlos mesmo, hein? 3. O urseira tem 5 também. Só que o urseira tá na limpeza. É o Carlos mesmo. Aqui, ó. Carlos Santos. Subiu pra cozinha. Pronto. Temos 8 cozinheiros. Quer dizer, 7, né? Um é mais ou menos. Carlos Santos. Estrelhar 2. Agora a cozinha vai ter sempre gente trabalhando. Agora sim. Agora sim. Secar aqui o chão. Certo? E os demais podem ajudar. Por exemplo, no compactador microbiano que não precisa de nada. Pra trabalhar. Mas ó agora. Os chefes estão a todo vapor na cozinha. Agora as calorias vão explodir. Tinha muita comida parada que era pra ter sido produzida e não foi. Tá vendo? Agora vai ter sempre pelo menos 3 trabalhando. O que que é esse aqui, ó? O que que é esse cara? Ah, eu desisti de fazer ele, né? Esse é pra comida que é ingrediente. É, tá dando uma ziquinha aqui, ó. Porque isso aqui não era pra existir não, essa entrada aqui. A entrada correta é essa aqui, ó. Então isso aqui não tem, ó. Aí, ó. Esse é o caminho correto, ó. Tem que passar por aqui, ó. Por esse bloco de resfriamento. Olha lá, a chapa mista aqui vindo aqui, ó. Tá vindo a 80 graus a chapa mista. E ela vai sair a menos 64. A temperatura do geral. Aí, ó. É isso, pô. O que que eu tô falando? Agora sim. Mas cuidado só pra não esfriar demais aqui a área do... Da produção de madeira, mas agora já voltou já. Agora é por irradiação, né? Vai irradiando aqui a temperatura e já já aqui volta tudo de novo ao normal. Vamos dar uma última conferida lá embaixo no petróleo. É isso que eu queria. É exatamente isso que eu queria. É... Isso aqui é o que? É nafta? Dá essa garrafa pra cá que depois eu vou usar ela em algum lugar. Deixa ela aqui. Eu vou trocar este bloco aqui. Alguém quebra aqui pra mim, por gentileza. E quebra aqui também. Por gentileza. Vai descer esse petróleo logo. E aqui eu vou trocar por um bloco sólido. Depois vai ficar em linha reta aqui. O petróleo vai escorrer por aqui por cima. Isso aqui sai fora também. Isso aqui pode construir. Isso porque eu ainda nem voltei a pingar petróleo, né? Petróleo fora do sistema. Por quê? Porque na hora que começar a cozinhar esse petróleo... Aí o meu nível de petróleo bruto vai começar a diminuir. Né? Então eu tenho que injetar mais petróleo no sistema. Aí eu tenho que voltar a trazer água pra dentro dessas fontes de petróleo aqui. Mas por enquanto eu tenho muito petróleo já guardado. Ainda tem mercúrio aqui, ó. Tá pingando lá de cima, né? Tá pingando aqui, eu acho. E aqui deu bom? Tá dando bom. Aqui é mercúrio. Esse mercúrio eu posso transformar em garrafas e levar ele pra outro lugar, né? Só desconstruir esses caras aqui, ó. Eu não preciso mais deles. Vou desmontar tudo. E aí eu consigo continuar removendo. Aqui, ó. Uma aqui. Ops. Uma aqui. E uma aqui, talvez. Isso aqui eu já não preciso mais. Esse aqui eu tenho que manter. Porque se eu secar. Colocar aqui nesse último. Copia daqui pra lá. Esse aqui. Opa! Passa em linha reta. Até aqui. É... Sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora. Ih! Descagado aqui. É aqui. Aí, assim. Aí só puxa o... O lixo radioativo. E aqui é só desconstruir. Copia as configurações. Este pra este. Hum! Droga! Alguém faz aqui rápido. Rápido, rápido, rápido. Entrou lixo radioativo aqui nessa porcaria. É um inferno isso aqui, né? E aí tem esse lixo radioativo aqui do cantinho. Que depois eu tenho que tirar. Mas pra gente aqui. O importante é aqui, ó. Fecha aqui. E aqui, ó. Certo? Aí essas bombas aqui. Agora elas... Plugam aqui. E esse retorno aqui não existe mais. Pronto. Ah, filha da mãe. Por que que você ficou aí, mano? Eu tinha deletado esse miserável... Aí, tá puxando o lixo radioativo. Bloquinho sólido aqui. Reza pra subir. Peraí que esse aqui tem que continuar sólido. Esse lado aqui já deu bom. Agora o problema é esse lado aqui. Esse lado aqui já tá certo, já. É só esperar agora bombear todo esse petróleo aqui. Eu tava pensando até pra acelerar esse processo. É que eu não queria perder esse aquecimento. Que tá continuando aqui sem parar. Mas pra eu acelerar esse processo. E parar de jogar pra lá, né? Eu teria que desconectar esses daqui, ó. Vou fazer agora. Desconectar aqui. Aqui. E aqui. Aí vai parar de bombear petróleo de volta pra cá, pra dentro. E vai puxar. E aí esses caras aqui vão parar de jogar petróleo por enquanto. Só pra eu tirar esse excesso aqui, ó. Pra poder ficar mais fácil. Ó, acho que deu bom, hein? Pode secar isso aqui tudo. E essa bomba aqui eu não preciso mais. E aqui podemos quebrar já. Aqui e aqui. Vai descer o petróleo e o lixo radioativo. Sem problema. E aí eu seco o lixo radioativo só. E aí traz pra cá o mais rápido possível esse lixo radioativo. Pra ele não explodir de novo as garrafinhas. Pronto. Com isso a gente consegue limpar todo o lixo radioativo. Você ficou preso, né? Parabéns, João. Lembra aí logo que limpa aqui. Aí todas essas garrafas de lixo radioativo tem que vir pra cá agora. Ó, já voltou a explodir de novo. Às vezes eles pegarem todas as garrafas de uma vez. Fica pegando de uma em uma. Pronto, é isso. Agora é esperar drenar isso aqui, né? Pra dar continuidade. Olha o que é bicho do óleo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.